Dedicatória aí, um amigo de São Paulo, melhor amigo Tito Ajuda de Silvia Lander nesse recorde Tranquilão, fazendo mais uma canção, falando de amizade, fonte de inspiração Meus amigos, presente do Senhor, aumenta a minha alegria e divide a minha dor Que a felicidade esteja no sorriso, mas sempre tem o tal do melhor amigo Quando te conheci não esperava tudo isso, ter que te abandonar e não te trazer comigo Não queria dizer adeus, mas tive que dizer, lamento meu amigo não ter ficado com você Mas quando precisar, estarei contigo, tá ligado? Eu te amo, tu é meu melhor amigo Aquele que é de fé e me acompanha nas baladas e quando eu precisei, enxugou as minhas lágrimas Pois é meu amigo e vive só de piada, me faz sorrir até quando não tem graça Mas a vida é assim, cheia de injustiça e eu ainda vou te ver Tenho expectativa, olhando suas fotos eu preciso te falar Mas estou com saudade, com vontade de chorar Eu sempre tive medo, mas você me deu a mão Agora, meu amigo, te dedico essa canção Agora, meu parceiro, não posso te abraçar Porque você tá em São Paulo e eu aqui no Paraná Tenho um melhor amigo, curte, marca ele aqui, ó Quem gostou, fechadão com o Iago Minato, é nóis